O Simpsons é uma das séries animadas de maior duração e popularidade dos últimos anos, com diversos personagens marcantes, porém o que nem todo mundo sabe é qual é a origem deles. Veja agora os personagens dos Simpsons que foram inspirados em pessoas reais. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não parece com algum personagem dos Simpsons, já deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Então é isso, roda a vinheta! O Professor Frink é um gênio. Ele criou desde máquinas do tempo até calçados de sapateado. É? Brilhante, professor! O que vai criar depois? Porém, o que pouca gente sabe é que o cientista maluco era para ser um vilão e não um mocinho. Porém, o dublador Hank Azaria, que é quem empresta a voz para o personagem na hora de gravar, fez uma vozinha estridente que os roteiristas adoraram. Porém, não tinha como ter um vilão de respeito falando desse jeito fino aí. Por isso, mudaram de ideia na última hora e transformaram o Professor Frink em alguém bonzinho. A sua aparência foi baseada em Julius Kelp, do filme Professor Aloprado de 1963. Se você não sabia, o Professor Aloprado de Ed Murphy é um remake desse filme antigo. E realmente, se colocarmos os dois personagens um perto do outro, fica clara a semelhança. O Moe é o dono do bar em que Homer gosta de ir para tomar aquela geladinha, mas ele é conhecido também por conta da sua personalidade mais pra baixo, tristonha e solitária. Ah, quem estou enganando? Eu não sorrio desde que acertei aquele rato com um picador de gelo. Vocês lembram? Aquele foi um lançamento incrível. Conforme passaram os anos, um comediante de stand-up chamado Rick Howe afirmou que suspeitava que ele próprio havia sido inspiração para o personagem. E bom, a sua desconfiança estava correta. Um dos escritores do Simpsons foi George Meyer, que é amigo do Rick. E segundo o próprio, o criador Matt Groening confirmou isso pra ele, baseando a personalidade do Moe na visão sombria de mundo e o humor duvidoso do humorista. Uma curiosidade é que o animador que desenvolveu a aparência do dono do bar se baseou no formato do rosto de um gorila. Por isso que o coitado é tão, digamos, diferente. Apu é um divertido imigrante indiano que é o gerente de uma loja de conveniência em Springfield. Porém, você sabia que ele foi banido dos Simpsons para sempre? O quê? Não acredito. Acontece que um comediante descendente de indianos se sentiu ofendido e por isso criou uma série chamada O Problema com Apu, onde falava que os estereótipos, o inglês caricato, tudo isso seria uma forma de preconceito com seu povo. Por conta da polêmica, a voz por trás de Apu, Ranke Azaria, aquele mesmo que dublava o professor Fins, decidiu abandonar a série e nunca mais o pai de oito filhos apareceu novamente na atração. Ele foi baseado em um papel de um indiano no filme Um Convidado Bem Trapalhão, de 1968, feito pelo ator britânico Peter Sellers. O problema é que o longa é bem ofensivo, viu, minha gente? Pois pegaram um ator branco e o pintaram para parecer indiano. Além disso, o intérprete falava de um jeito todo errado, tentando imitar o sotaque característico da Índia. Ou seja, embora muito querido pelos fãs, o Eterno Apu começou errado e terminou errado. O Otto é um personagem secundário do desenho, que foi inspirado no guitarrista do Guns N' Roses, Slash. E agora, olhando os dois, realmente pelo menos o cabelo remete bastante ao roqueiro. Além disso, o motorista ainda se amarra em rock'n'roll. Se colocar uma cartola no Otto, então, fica quase impossível não perceber as semelhanças. Só que o personagem também tem uma segunda inspiração, Wallace Wolodowski, um dos roteiristas das primeiras temporadas dos Simpsons, que na época também tinha um cabelão estiloso. O Milhouse é o melhor amigo do Bart e tem um crush na Lisa, então, o narigudo aparece bastante na série. Uma coisa interessante é que ele foi inspirado em outro personagem também da ficção. Na série Anos Incríveis, que estourou nos Estados Unidos durante os anos 80, o melhor amigo do protagonista era o Paul Pfeiffer. Dá uma olhada na carinha dele. Não lembra o Milhouse? É sim. Só que as semelhanças vão além do físico, viu? Como disse, ambos são amigos de um protagonista. Os dois também são nerds, bons alunos, tímidos e teimosos. Ou seja, possuem praticamente a mesma personalidade. Acho que devíamos nos guiar por um filme diferente, como Oklahoma. Embora os criadores do desenho nunca tenham reconhecido essa inspiração, as semelhanças são nítidas. Tá aí, mano. Só não vê quem não quer. Um personagem que aparece de vez em quando, mas que é muito conhecido entre os fãs dos Simpsons, é o Homem-Abelha. Ele não tem um super destaque no cartoon. Por isso, poucas pessoas sabem que o nome dele é Pedro Chesperito. Ai, mas que dia miserável de trabalho. Hum, já deu pra pegar em quem ele foi baseado, né? Acertou quem chutou no Chapolin, que passava durante o programa Chesperito, criado por Roberto Bolanhos, que também é o nosso eterno Chaves. O Homem-Abelha é um imigrante mexicano, e apesar das cores principais das fantasias não serem as mesmas, os dois possuem antenas, usam tênis e uma roupa colada no corpo, além de um short amarelo. Nesse caso, os próprios criadores já disseram ter se inspirado no personagem de Roberto Bolanhos. Eles diziam que toda vez que ligavam em um canal específico, estava passando o programa do Chesperito, e daí veio a ideia de fazer uma versão própria para pôr no desenho. Na segunda temporada do desenho, um boxeador surgiu na trama, Dederick Tatum, e desde essa primeira aparição, as pessoas perceberam que ele era praticamente uma caricatura do Mike Tyson. Porém, o lutador ficou anos sem saber da existência do personagem, mas quando descobriu, não deu muita trela, porque ele já tinha se tornado uma personalidade da mídia, né? Com diversas paródias espalhadas por aí. Sabe o que é fantástico lá? São os frutos do mar, eles fazem tudo bem condimentado, fica estupendo. Além de fisicamente, a voz estridente da dublagem original, a ficha criminal bem violenta que aparece em alguns episódios, e uma mansão cheia de animais exóticos, também fazem parte dessa inspiração. O Tony Gordo é aquele personagem marfioso que sempre está envolvido com alguma coisa criminosa quando dá as caras em algum episódio. Me deem o dinheiro. Você ouviu? Ela disse não. Pernas longe pra cima deles. Mas o que poucos sabem é que ele foi inspirado em Anthony Salerno, que é considerado o maior gangster da história de Nova York. Seu apelido era Fat Tony, o mesmo nome do personagem em inglês, que significa Tony Gordo mesmo. Ele liderou a família Genovese e durante os anos 60 até os 80 foi uma das figuras mais influentes do mundo do crime organizado. O seu acúmulo de riquezas veio por meio de jogos de azar ilegais feitos em bairros da periferia, mas tudo acabou quando ele foi preso e condenado a 100 anos de prisão em 1987. Uma característica forte de Salerno era sempre usar um charutão na boca, coisa que também foi levada para o personagem no cartoon. O Dr. Hilbert é o médico de Springfield que já salvou a vida de vários personagens da cidade. Porém, ele tem a péssima mania de dar risada em momentos inapropriados. Eu sempre asseguro assim. Meu dedo deve ter encoberto o crayon todas as vezes. Hi, hi, hi. Eu posso sair sozinho. E muito disso acontece por ele ter sido inspirado no Bill Cosby, um comediante norte-americano que inclusive já chegou a virar personagem nos Simpsons. Além de parecer fisicamente, outra semelhança é o lado mais safadinho do médico, pois o humorista Bill Cosby já passou dos limites legais por conta do seu comportamento com mulheres. Outra coisa que deixa evidente a inspiração é o amor pelo jazz e a coleção de suéteres. O palhaço Krusty é um dos preferidos de muita gente e o mais engraçado é que apesar de ser um personagem infantil, ele faz coisas erradas não estando nem aí pra essa história de dar o exemplo. Não posso ir pra cadeia. Acabei de parar de fumar. O que é que eu faço? A inspiração para criar o icônico palhaço foi um personagem chamado Rust Nails que tinha um programa local em Portland, onde o criador viveu na infância. Pra fazer a voz, a inspiração veio de Bob Bell, que foi um intérprete do Bozo americano e que tinha uma voz meio rouca de fumante. E pra terminar a vida do Krusty, tem muita coisa em comum com o comediante Jerry Leves, como por exemplo a origem judaica da sua família e o vício em um remédio específico chamado Perkodam. E uma coisa que você já deve ter percebido é que fisicamente a inspiração é o próprio Homer. A ideia inicial era que o Bart odiasse o pai, mas gostasse de um personagem igualzinho a ele. Ele não pode matar ninguém se não sabe quem é o verdadeiro Krusty. Até cogitaram que no futuro ele ia se revelar o próprio Homer disfarçado, mas acharam a ideia doida demais e por isso abandonaram. Alguns dizem que nesse caso a inspiração está mais na cara. Sabe o Ranier Wolf Castle? Aquele cara fortão, um ator de filme de ação no cartoon? Então, ele foi inspirado em ninguém menos que o Arnold Schwarzenegger, mas as semelhanças vão além do corpo e do tipo de filme que fazem. Os dois têm uma coisa ligada com a política. No desenho, o Ranier faz parte do Partido Republicano e na vida real, Schwarzenegger já chegou a ser governador da Califórnia pelo mesmo partido. No programa de TV, o presidente é o próprio Arnold Schwarzenegger, mas repare que o shape e o rosto dos dois são idênticos. Só muda a mesma cor do cabelo, até a dublagem é a mesma, mano. Dando mais uma dica sobre quem inspirou o ator de dentro do desenho. O criador Matt Groening já revelou que se baseou nos programas de televisão que assistia quando criança e em sua própria família para criar alguns personagens. Uma delas foi a Marge, que teve como base a sua própria mãe, Margaret Groening. Apesar de nunca ter usado o apelido Marge, Margaret inspirou a personalidade da mãe da família Simpson. Os outros membros da família também pegaram o nome emprestado dos parentes reais, como o pai Homer e a irmã Lisa. Só o Bart, que ganhou um nome completamente diferente do dele, né, pra não ficar tão na cara assim. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. O prefeito Kimby aparece em diversos episódios do programa e é conhecido por viver fazendo falcatrua e ser muito mulherengo. O resultado é que essa cidade votou por unanimidade para nos livrarmos do pesadelo sem fim de Springfield. Oi, Simpson. Porém, você sabia que ele foi baseado em um político de verdade? Kimby é uma paródia do senador americano Ted Kennedy, o irmão do ex-presidente John F. Kennedy. O ex-senador que faleceu em 2009 possuiu uma fama de ser mulherengo e foi justamente daí que os criadores basearam o personagem. Bom, como eu não sou dos Estados Unidos, não sei se o político da vida real também era corrupto. Pelo que pesquisei, não encontrei nada. Mas e aí, você achou os dois parecidos? Um dos personagens mais icônicos dos Simpsons é o Sr. Burns, que além de ser o patrão do Homer, todo mundo conhece pela ganância, avareza e por ter muita grana. Sabe, Sr. Burns, o senhor é o homem mais rico que eu conheço, bem mais rico que o Leia. Oh, sim. Mas eu trocaria tudo por um pouco mais. E é claro que teria alguém na vida real para inspirar o controverso personagem. Por anos, as pessoas pensaram que se tratava de um empresário norueguês do ramo do petróleo chamado Fred Olsen, mas o criador dos Simpsons negou isso em 2015. Em 2000, Matt Groening afirmou que a figura do Sr. Burns era a fusão de John Rockefeller com um personagem chamado Harry Potter do filme A Felicidade não se compra. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.